Amarelo, amarelo. E o público. Oi. Obrigadinho, Tio Léo. Hello. Tudo bom, mocinha? Sim. Que linda, que linda. Vamos chegar lá. Tudo bom? O Tio já vai para a nossa aulinha de hoje. Só vamos guardar mais um pouquinho. E nós já vamos falar. Oi, meu anjo. Rapidãozão. Tem que ser assim. De flash. Meninos, a gente já vai começar a nossa aulinha. Olha que lindo. O que ele faz? O que? Deixa ele carregar, que ele vai fazer. O que ele faz? Gente, que maneiro essa motoca. Tio gostou, hein? Vou esperar ele ver um pouquinho. Tio gostou, gostou, gostou. Meninos, enquanto o Miguel está, nosso coleguinha está dando uma oradinha na toca. Vamos agora para a nossa oração, para a gente conversar um pouquinho com o Papai do Céu. Pedir para o Papai do Céu, para abençoar o nosso dia, a nossa aula. Tá bom? Para depois a gente começar as nossas atividades do dia. Hoje nós temos bastante trabalho, tá? Nós temos bastante trabalho. Então vamos juntar agora as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos, para a gente conversar um pouquinho com o Papai do Céu. Our Father. Our Father. Bless this day. Bless this day. Bless my mom. Bless my mom. Bless my dad. Bless my dad. Bless my teacher. Bless my dad. Bless my teacher. Bless my teacher. Bless my family. Bless my family. My friends. My friends. My school. My school. Amen. Amen. If you're happy and I know you clap your hands. If you're happy and I know you clap your hands. If you're happy and I know and you really want to show. If you're happy and I know you clap your hands. If you're happy and I know you clap your hands. If you're happy and I know you clap your hands. Tem alguém happy aí? Quem será que tá happy? Tem. Oh, o tio também. O tio também. Ok. Very good. Very good. Nós temos a musiquinha. And what's the weather like today? What's the weather like today? What's the weather like today? Is it rainy? No. 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 Is it cloudy? No. No. Is it sunny? Yes. Yes. Very good. Excellent. Today is a sunny day. Today is a sunny day. Meu aginho, conseguiu ver a motoca? Conseguiu carregar? Não, é. Deixa eu ver a motoca. É só esperar um pouquinho que ela vai. Ah, ok. É como se fosse um relógio, não é? Não, é? Olha. É um relógio. É um relógio? Nossa, e o tio nem sabia. Eu chutei. Meninos, olha, o tio e a escola mandou essa atividade pra vocês. Olhem bem. Essa atividade aqui, ó, é uma atividade que nós vamos usar hoje, tá bom? Então, hoje, nós vamos usar esse material aqui. Não vamos usar o livro, tá bom? A gente pode deixar o livro de ladinho, fechar ele. O tio Diego, eu já fiz o tio Diego. Que nessa história. A joia. Então, olha bem, o tio vai dar uma olhadinha. Nós vamos começar esse exercício aqui, tá bom? Então, o que o tio quer agora? Nós vamos prestar muita atenção. Esse exercício, a gente tem que pintar as figuras com a cor indicada. A primeira cor que o tio vai indicar pra vocês é a cor green. Que cor é green? Que o tio não lembra mais. O verde. 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 E o verde? Que cor é o verde? É o vermelho. 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 E o yellow. Que cor é o yellow? Amarelo. Amarelo. Orange. Que cor é o orange? Laranja. Oranja. Oranja. Laranja. Que cor é purple? Ojo. Ojo. Verde. Azul. Blue. Azul. 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 Que cor é black? Preto. Preto. Very good. Very good. Preto. Então, olha bem. A nossa primeira atividade, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui a cor indicada e essa cor indicada é a cor green. Green. Tá? Nós vamos pintar elementos, nós vamos pintar as figuras apenas de green. Por exemplo, por exemplo, o coração, o coração, o coração, o coração, o coração é a cor green. Ele é da cor green? No. No. Não é green. Então, nós não vamos pintar se tivesse a imagem de um coração, tá bom? Nós só vamos pintar aí elementos da cor green. Nós temos aqui, ó. O primeiro desenho. É uma árvore, não é? Uma árvore. Será que ela é da cor green? Sim. Pode ser. E a uva? Também. Também. Nós temos uva verde e nós temos a uva roxa, não é? Sim. Ó, dinosaur. O dinossauro. Será que ele é azul? Não. Que cor que é o dinossauro? Verde. Verde. E o alligator? Ó, alligator, que é o nosso jacaré. O alligator... Verde. 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 Então, nós só vamos pintar os figuras com a cor indicada. E a primeira cor que o Tim vai indicar pra vocês é a cor green, a cor verde, tá? Todo mundo aí, ó, mão na massa. Mão no lápis de cor verde, ó, no green. Esse aqui é o green, escuro. Nós podemos... Very good, Dora. Nós podemos usar a nossa canetinha. Nós podemos usar giz de cera. Giz de cera. Então, nós podemos usar aí. Ok? Então, vamos aí na primeira cor indicada, que é a cor green. O Tim vai dar um tempinho aí pra cor green, tá bom? Olá, Vitor. Good morning. Good afternoon, Vitor. É muita cor cor. Olá. Oi. É essa folha. É essa folha aí, ó. Nós estamos no primeiro, aqui mesmo, ó. E a cor que você vai pintar é a cor green. Você só vai pintar objetos da cor green, tá bom? Só de verde, ó. Green. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Very good. Tá lindo, hein? Excelente. Olha que lindo, mocinha. Very good. Então, aí, nós vamos usar o primeiro lápis de cor, que é o green. Primeiro, tio Diego. Depois, nós vamos usar os outros, tá? Então, o primeiro aí é da cor green. Mão na massa. Mão no lápis de cor. Mão no lápis de cor. Mão no lápis de cor. Oi. Olha, tem alguém chegando. Eu acho que eu vi o nome de Benjamin. Bem bonitinho, meninos. Vamos caprichar, hein? Eu sei que vocês, ó, são feras e craques na atividade. Bem bonitinho. Tio. Oi. Olha a minha máscara do Homem-Aranha. Gente, que lindona. Ó. Very good. Dora tá conseguindo. João tá conseguindo. Vitor, Benjamin, Júlia. Ok. Quem não tiver conseguindo, é só perguntar ao tio, tá? Então, primeiro aí, nós vamos pintar da cor green. Só. Tio. Tio. Oi, pode falar, Dora. Dinossauro é verde? Yes, of course. Pode pintar o dinossauro de verde? Pode, pode sim. Tio. Oi. O jacarão é pra pintar de vermelho ou de verde? Verde. Verde. Não é vermelho, tá? É verde. Vermelho é verde. Tio, não ouvi. Pode falar de novo. Você não ouviu o que, Isadora? Pode falar de novo, o dinossauro é verde. Ah, o dinossauro é verde. Verde, isso mesmo, verde. Tá bom? A gente ainda pode pintar de verde. Deixa eu ver. Isso, Dora. Very good. Isso mesmo, ó. Termina de pintar o jacaré, o alligator. Olha que lindo, mocinha. Lindo. Ficou. João, tá bonito também, hein? Que gostoso. Você pode, o Diego, pode usar preto? Preto, não. Nós só vamos usar o lápis de cor verde agora, tá? Só o verde. Verde. Nós vamos usar o lápis de cor verde e pintar só imagens da cor verde. Só imagens que tem verde. Oi, meu anjinho. Tio, Diego, existe maçã verde, não existe? Existe maçã verde, igual existe uva verde também. Ó, very good. Ô, tio. Oi. Eu gosto mais da uva verde e da maçã vermelha, porque é azeda, maçã verde. É, maçã verde é azeda mesmo. É que o Diego pode pintar a uva e a maçã. A maçã, se você pintar de verde, pode sim. A uva também. Só não pode pintar de vermelho nem de roxo. Porque vermelho e roxo, ó, tá na outra página, tá bom? Ó, tá na outra página. É uma outra cor que nós vamos usar. Então, agora, nós só vamos usar a cor verde. Só o verde. Meninos, o segundo exercício está pedindo para a gente usar a cor red. Que cor é o red? Quem sabe? Vermelho. 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 Very good. Então, nós vamos usar a cor red. Será que essa primeira imagem aqui, ó, que está aí com vocês, ó, essa primeira imagem é o quê? Uma folha. Uma folha. Será que a folha é verde ou vermelha? Verde. Verde. Então, nós não vamos pintar a folha, tá bom? Nós não vamos pintar a folha. O abacaxi é verde, vermelho ou amarelo? Amaral. Amaral. Nós não vamos pintar ele aqui, então, tá? Nós só vamos pintar com vermelho. A maçã. É vermelha. Vermelha. A placa de estoque. A placa de estoque. Vermelha. Vermelha. Então, nós só vamos usar e pintar essas imagens com a cor vermelha, tá bom, menino? Só com a cor vermelha. Só com o red. Hello, Benjamin. Tudo bom? Sim. Tá fazendo atividade, Benjamin? Tá com dificuldade? Repete, Benjamin, que o tio não ouviu. Já fiz a atividade. Ah, ok. Tio, e o cachorro? Tio, eu fiz a história errada. O cachorro, olha bem, o cachorro, será que o cachorro é vermelho? Existe cachorro vermelho? Não, então nós não vamos pintar o cachorrinho de vermelho, tá? Só vamos pintar objetos, imagens, frutas da cor indicada. Oi, tio, Diego, tio, Diego, tio, Diego. E a cor indicada agora é a mulher. Oi. Eu só pintei a coleira do cachorro, por causa que a coleira do tó é vermelha. Tá ok. Mas o cachorrinho você não pintou não, né? Não, só pintei a língua e a coleira. Tá jóia. Oi, tio, Diego. Oi, tio, Diego. Vou pintar a coleira do cachorro também de vermelho. Ok, tá jóia. Tio, Diego. Tio, Diego. Tio, Diego. Pode falar, Vitor. É, eu tava comendo pão antes de começar a aula e meu dente tava mole. Aí meu dente arrancou sem minha mãe arrancar o pão mesmo que arrancou meu dente. Sério? Nem doeu. Sério, mas... Olha, parabéns. Nem doeu. O que que você vai fazer com o dente? Eu não achei, eu tava no terreiro, então não acho. Se você tivesse achado, eu ia falar um negócio pra você, pra colocar de baixo. Ô, tio, tem um dia que eu fui arrancar meu segundo dente? Tá bom? Não. Fala, Júlia. Júlia. Uau! Very good! Excellent! Continua assim, Júlia. Tá lindo, hein? Meninos... Olha isso daqui, tio. O tio até esqueceu. Tio, 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 tio. Você pode usar o lápis, a canetinha, tá? Atividade de folhinha, o tio libera a canetinha. Só não gosto muito de usar no livro, porque mancha muito, tá? Mas em atividade... Tio, tio. Pode falar. O tio tava falando. Pode falar. Olha, eu pintei, né? O cabelinho da cenoura, né? Tadinho verde, por causa que o cabelinho da cenoura é verde. Tá joia, tá joia. Tio! Oi! Olha aqui. Uau! Very good! Isso aí, tem que pintar só os objetos das cores indicadas. Isso mesmo. Já posso ir pra outra cor, meninos? Já? A próxima cor é bem bacana. A cor que o tio gosta bastante, ó. Yellow. Yellow. E nós vamos pintar apenas objetos, animais, imagens da cor yellow. Que tenha a cor yellow. Que são da cor yellow, tá bom? Então, a banana, o milho, o macaco, será que é yellow? Nós vamos observar e pintar apenas os objetos da cor yellow. A cor indicada agora é yellow. Tá ok? Tio, Diego. Oi. Oi, Agirinha. Eu tô com uma dúvida aqui, é porque eu tô perguntando a mamãe se o abacaxi é amarelo, mas a gente tá na dúvida. Então, você pode colocar, sim, o abacaxi como amarelo, tá bom? Porque ele, quando está ficando maduro, ele fica um amarelo meio sujinho, um amarelo com verde. Pode pintar ele, sim. A cor predominante é o amarelo. Pode pintar, sim, tá bom? Uhum. Obrigada. Por nada, Anjinho. Bem bonitinho, meninos. Olha, eu quero capricho, tá? Eu sei que vocês têm capricho com as atividades, mas o tio gosta sempre de lembrar pra ter um pouquinho mais de capricho. Ô, tio Diego, olha aqui, minha. Cadê? Deixa eu ver. O abacaxi. Muito bom. Todo abacaxi. Muito bom. Muito bom. Cuidado, cuidado de se machucar, tá bom? Tem que tomar cuidado. Bem bonito. Olha que bonito, Sofia, que está te ajudando. Gente, que lindo, hein? Ó, parabéns. Muito bom. Saúde. Obrigado, do amarelo. Do Diego. Oi, Júlia. Eu vou pintar o laranja. Laranja nós vamos falar agora, agora. O tio, depois do laranja, o tio vai dar uma pausinha e nós vamos começar a trabalhar os vocabulários, tá bom? O que é o vocabulário? Tio. Oi. A palha do milho pode pintar de verde? Pode, 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 sim. Desculpa. Desculpa. Mentira. Bem bonitinho. Não tá aparecendo. Vamos parar aqui com essa cor yellow e vamos voltar lá no início, porque o tio agora quer trabalhar os vocabulários com você, é bom? Então, o tio precisa... O tio precisa... Falar no início. Isso. Aqui no início, mano. Ó, o tio precisa que a gente vá na atividade no início, pra gente começar a falar os nossos vocabulários. Vamos falar com o... E só repetindo. Trio. Trio. Todo mundo repetindo com o tio. Trio. Trio. Graves. Greens. Graves. Graves. Dinosaur. 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 Elegana. Dinosaur. Elegana. 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 Alegana. Negatty. Apple. Elbo. Epic. Apple. Garands. Palab interference. Graves. 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 Ai, né? Apple. Ai, né? Apple. 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 Tia, você travou. Apple. Você travou. Oi, o tio travou? Aham, tá parecendo. Você tá parado assim com o dedo. Agora volto. Ah, ok. Strawberry. Strawberry. Stop. Bigger. Stop. Stop. Vamos aqui, ó. Yellow agora. Na cor yellow, meninos. Banana. 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 Monkey. 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 Corn. Pineapple. Pineapple. Cow. Cow. Orange. Orange. Very good. Agora, nós vamos fazer um exercício com a cor indicada e a cor é orange. Vocês sabem o que significa orange? Orange. 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 Laranja. Very good. E na parte da cor orange, nós temos algumas imagens. Vamos repetir contigo. Vamos repetir contigo. Orange. Orange. Pink. Pig. Turb. 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 Ball. Carrot. Carrot. Hipopótamos Hipopótamos Agora nós vamos fazer a mesma coisa Que nós estávamos fazendo Só que a cor indicada É a cor orange A cor larga Só tem duas Tinha Tinha Oi Ela não, nós vamos pintar A laranja de baixo, tá bom, Júlia? Da cor orange, tá bom? Orange Very good Então nós vamos usar aí A cor orange, meninos Então nós podemos pintar Orange, que é mais da cor laranja? O que nós podemos Observar aí Que é da cor laranja Então nós vamos pintar Bem bonito Bem bonito Bem bonito Cenoura Cenoura Very good Very good Cenoura Mais algum Mais algum alimento? Será que esse arbusto aí, ó Essa arvorezinha Esse Matinho Será que ele é da cor laranja? Será que a bola A bola de basquete É da cor laranja? Você já viu? Sim Ok Nós podemos pintar A bola de basquete Todo mundo trabalhando Isso aí Fazendo atividade Então nós já pintamos Ó A primeira parte Nós usamos a cor indicada Green Depois nós usamos Oi, tio Olha aqui Olha aqui que ficou bonito Ficou lindo Parabéns Very good Tá faltando aí a cenourinha, né? Pintar de orange Orange Então nossa primeira cor, meninos Nós usamos aqui, ó Green Depois nós usamos a cor red E yellow E nós estamos usando agora a cor orange Essa é a nossa quarta cor, tá bom? Orange Tio Oi Pode falar Sabia que a gente fez massinha? Vocês fizeram massinha? Massinha de modelar Gente, que maneiro Gostaram? Sim Ah, e o tio também adora brincar Slime O tio gosta muito de brincar É eu Até você? Adoro Eu tenho em casa Eu também tenho Eu tenho alguns slimes aqui Eu só tenho um Eu acho que eu tenho duas Duas Ah lá, ó O Benjamin está com uma Ai, é uma massinha Achei que fosse o slime Na verdade eu tenho quatro Very good, Miguel Ó Excellent Isso mesmo Pintou a A cenoura Meninos, então, ó Quatro cores que o tio Diego já falou hoje Very good Olha que lindo Eu não estou vendo quem está mostrando para o tio Deixa eu ver Adora Acho que a Isadora Lindo ficou Ah, o Vitor Lindo, Vitor Very good Meninos, nós temos aqui, então, ó Quatro cores já trabalhadas Green Red Red E yellow E orange Quatro cores Quatro cores Eu estou vendo Coleguinhas que estão usando canetinha Para decorar Lápis de cor E isso aí Nós vamos usar tudo isso Para ficar bem bacana a nossa atividade, tá bom? Para ficar bem bacana Essa massinha que você fez, Benjamin Gente, ficou grandona, hein? Ó, parabéns, vocês arrasaram A minha é muito grande Sério? É pesada Chega Até que Deixa a vasilha cair no chão Bem forte O tio não sabe A minha também é muito grande O tio não sabe fazer massinha Vou pegar receita com vocês Qualquer dia desses, tá bom? Essa está no livro Do livro 3 Olha, está vendo? Qualquer dia vou pegar receita com vocês Oi, tio Diego Oi É o seguinte A gente Tá aqui, né? Que a gente não passa Nós estamos na cor orange Você já pintou a orange? Deixa eu ver Já fiz Ô, tio O que é que fala beirinha em inglês? Repete, Dória Que o tio não conseguiu ouvir Como é que fala berinjela em inglês? Berinjela é eggplant Eggplant Tá bom? Eggplant Eggplant Esse daí o tio vai ensinar na próxima aula Ô, tio Diego Oi Eu entendi, mas Tio Diego Quero falar uma coisa Pode falar Cenoura Cenoura não é laranja? Cenourinha é laranja É É É o quê? A cenoura é laranja, não é? Isso É laranja Yes Você pintou de laranja? Agora Eu já pintei já Very good Very good Meninos Olha Na próxima aula O tio vai terminar Essa atividade com vocês Tá bom? Nós temos vocabulários Que nós ainda não falamos Ó, a Dória até perguntou Como que fala berinjela Que nós não estudamos ainda Então na próxima aula O tio vai falar esses vocabulários Com vocês Tá bom? Ó, fiquem com Deus Vão ao final de semana Semana que vem Tchau 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 Bye-bye 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 Tchau 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 Tchau